Recebam com muitos aplausos os maiores especialistas em tudo e em porra nenhuma, Henrique Fedorovics e Rafael Estudar! Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um jogo do especialista. Estamos aqui num simpósio, afinal nós temos aqui especialistas de todos os assuntos que vocês propuserem aqui. Então agora eu gostaria que vocês falassem um objeto, um objeto que vocês têm em casa. Cadeira. Muito bem, é um objeto que todos têm em casa, certo? Então ele foi bem específico. Vocês são agora especialistas em cadeira, vocês sabem tudo sobre cadeira e nós gostaríamos de saber um pouco mais, que vocês nos elucidem com tamanho conhecimento sobre cadeira. Vocês terão um minuto, eu gostaria que Rafael Estudar te começasse com a palavra, só que é o seguinte, vocês dois que estão aí atrás podem interromper Rafael Estudar, caso acreditem que ele está falando alguma inverdade, algo que não está correto. E assim sucessivamente, até que a pessoa que esteja com a palavra no final desse um minuto seja determinada o maior especialista de todos os tempos sobre cadeira. Está entendido? Está explicado? Então, Rafael Estudar, você tem um minuto para falar sobre esse incrível universo das cadeiras. Muito obrigado, Marcos Castro, querida plateia, queridos convidados também, como participantes. Estamos aqui nesse simpósio sobre cadeiras e antes de começarmos a falar sobre as cadeiras, precisávamos entender como que as pessoas faziam antes delas existirem. Antes da... Pois não, digamos... É muito presunçoso da parte deles dizer que precisávamos. Ninguém está precisando disso aqui. Você está precisando, entendeu? Como é que fazia antes da... Não, aqui, já contabilizei um, quer que eu continue? Acho que não é necessário, então o senhor tem a palavra. Você tem 53 segundos para desenvolver um pouco mais. Poucas pessoas sabem que quem inventou a cadeira foi a cantora Cher. O senhor é de gama. O senhor está no jogo errado. Do you believe in love after love? O senhor Henrique tem alguma coisa a dizer? Precisa? Não? Então o senhor tem 48 segundos, pode continuar. Quem inventou não foi a cantora Cher, por causa do trocadilho. Quem inventou foi um grego chamado Australios Cheros, que... Pois não, Ed... Eu não quero nem a palavra, eu só quero que ele repita o nome do rapaz. Acho que todo mundo gostaria. Por favor, senhor Henrique. Austragésilus Cheros. Creio que não. Pode tentar mais uma vez? Astromboleus Cheros. Não consegue, Mojés, não consegue. Então é, digamos, o senhor tem a palavra de volta. Quarenta e quatro segundos, por favor. Antes de existirem as cadeiras, as pessoas não sabiam como sentar pra fazer as suas refeições. Pois não, Rafael? Sim, eu consigo imaginar essa realidade que Edgama falou. Então, antes das pessoas terem as cadeiras, não sabiam como sentar pra comer as suas refeições. Elas faziam o quê? Elas escorregavam. As outras... Por favor, me mostra como é que as pessoas faziam antes. Por favor, Edgama, acho que as pessoas querem saber. Tá aqui a mesa. É o Neymar. Inclusive, as pessoas só foram ter o direito de sentar depois que o MC Livinho liberou. Depois dessa, o senhor perdeu a palavra? Rafael, estuda-te, por favor. O senhor tem 37 segundos. Muito obrigado. A primeira cadeira foi inventada na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, todos sabem, existe muita... Pois não, Ed. Todos sabem? Quem sabe aí? Não, ninguém sabe, ó. É verdade, algumas pessoas não sabem, então é uma mentira que o senhor Rafael falou. Então o senhor tem 33 segundos para continuar. Algumas pessoas sabem e outras não. Que a cadeira foi inventada na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país... Os neozelandeses, eles são pessoas incríveis, né? Seu Henrique? Tá enrolando. Tá enrolando, claramente. Claramente, tá enrolando. Então, você tem a palavra. 26 segundos, por favor. Como diria Dalai Lama, né? Quem senta, não levanta. Essa... Pois não, Rafael? Olha, eu não conheço toda a obra de Dalai Lama. Mas eu tenho quase certeza que ele nunca, sob hipótese alguma, falou... Quem senta, não levanta. Pois não, Henrique? Eu confundi, era Stephen Hawking. Muito bem, senhor Henrique Fedorovics. O senhor, além da palavra, o senhor tem um passo à frente em direção ao inferno. Mas, de qualquer forma, o senhor tem 19 segundos agora. Peraí, rapidinho. Pois não é... O Stephen Hawking não disse isso. Ele disse... Quem senta, não levanta. Na verdade... Essa é a mulher do Google. Que é a voz do Stephen Hawking. Virou uma competição de quem chega primeiro no inferno, eu acho. Na verdade, quem diz não é Stephen Hawking. É o software que eles... Então, tudo bem. Mas, de qualquer forma, Henrique Fedorovics, que está a dois passos do inferno, tem 19 segundos. Pois não, Ed? Isso aqui é um simpósio sério. Não tem motivo para risadinhas e gracinhas. Está certo. Então, por favor, o senhor tem a palavra. O senhor é de gama. O senhor tem 17 segundos, porque a risada contou dois segundos. Voltando a falar da cantora Tchê. Ela sentiu a necessidade de mostrar como as pessoas deveriam sentar. E, por isso, veio difundindo com o passar do tempo e acompanhando a evolução da humanidade das cadeiras. Pois não, Rafael? A evolução da humanidade das cadeiras. Ele acha que ele está no filme da Pixar, da Disney. Tem o carros, o aviões e o cadeiras. É verdade, o senhor está certo. Então, o senhor tem 11 segundos, por favor. Muito obrigado. E, na Nova Zelândia, há muita madeira. Por isso, lá é o maior exportador de cadeiras. Cadeiras pequenas, cadeiras grandes, cadeiras médicas. Pois não, Henrique? Cadeiras não são feitas só de madeira. É importante ressaltar, então, já que o senhor sabe tanto sobre materiais de cadeira, o senhor poderia citar 13 tipos de materiais que compõem cadeiras, por favor? São nove, sendo dois completamente idiotas. Pois não, senhor Hett? Ele esqueceu do material mais resistente que existe, que é a cadeira de gordo, que é uma em cima da outra. Muito bem, então, já que o senhor entende tanto de cadeiras, o senhor tem quatro segundos, o senhor é de gama, para falar um pouco mais sobre esse incrível universo. A cantora Cher. Senhor Henrique. De novo a cantora Cher. Deixa a cantora Cher em paz, porque isso aqui é um pós-séreo sobre cadeiras. Não sobre musicais da Broadway. É verdade, não é o senhor que determina isso, é o senhor que determino. Mas o senhor está correto. Então o senhor tem dois segundos para falar um pouco mais sobre isso. Cadeiras de madeira não nasceram na Nova Zelândia. Não nasceu em lugar nenhum, porque eu nunca vi uma Tramontina grávida. Você nunca viu cadeira da Tramontina, não? É a única que aguenta gordo. Pergunte para o Henrique. O senhor tinha a palavra, mas foi bullying. Então a palavra está novamente com Rafael Studert. Rafael Studert, o senhor tem cinco milésimos. Voltava um segundo para eu ganhar. Parecia Alemanha e Suécia. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim, o senhor tem... Agora tem três milésimos de segundo. Cadeira, o senhor relaxou. O senhor Rafael Studert ganhou. És o maior especialista em cadeiras deste simpósio aqui. Muito bem. Parabéns. 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 Parabéns.